Transcrição e Legendas Pedro R. Encontrou Pichote, o toque para o gol, a defesa do François, defesaça do François, cara a cara com o Hernandes, a oportunidade do Tubarão também teve, você confere o replay, que é isso Ferrojo, na pedalada, Pichote, escorou para o companheiro, fez o certo, chapou de perna esquerda, mas lá tem François. São Paulo, passou o Tubarão Futsal acompanhando no Farol Shopping, apreensivo, Pichote rolou, Roseski, a bola bate, da rede pelo lado de fora, Ferro, olha a chance, agora apareceu por ali para fazer o toque para o gol, para o Libânio. Uma vaga. Você percebe o quanto... Olha a chegada, roubada de bola do Ferrugem, ajeitou seu banque, abriu para o gol, desvi, cima do Ferro, vem Jabá, por cobertura, a bola vai para fora. Bola, oportunidade para o Tubarão, e o Peri pediu o tempo. Lucas Rosenski, a marcação do Libânio, tenta abrir o espaço, puxou para o Júlio, em cima do goleiro, voltou, Rosenski tentou o passe. Esse aí, camisa 93, acabou girando, perdeu a bola, Jabá, lá vem a chance, Biel, para fora! A oportunidade do 97, é artilheiro, veio de Laranjeiras do Sul, campeão da série Prata do Paraná em 2020, e olha o que ele fez. Aí a jogada do Seubach, lá na direita, abriu na esquerda, boa bola, François, saiu, Ferrugem, tocou na área, no bate-rebate, a chance, Seubach, por um gol! Tem o melhor momento no jogo, levou Rosenski, boa bola para o Gede, em cima do François! Entra Gede, caiu na área, mandou seguir, François tira, assim acompanha, ela vai para fora. Ribeiro, joga a bola com o Libânio, tem a abertura pela direita com ele, Ribeiro, Renato recebeu, vai bater para o gol, Marcinho, toque, salvou, não entrou! Vai no contra-ataque, 3 para 1, Seubach, Brugão para fora! Incrível, o lance dos dois lados aqui na Arena Tubarão, cartão para o Renato, cartão para o Renato para fechar a boca, Renato fez o giro, bola do Marcinho, tirou o Marcinho, no contra-ataque, Bacos que na bola não entrou, na sequência teve 3 para 1, Seubach, rolou, tirou muito do goleiro François! Camila Melo, que lance! O espetáculo, restando 1 minuto e 24 segundos para o final da partida. Luiz, recebe o Júlio, bola com o Gede, faltando 25 segundos, na área, Seubach na trave! De novo a bola não entra, teimosa! Segue 0 a 0, 16 segundos, poste de bola do Minas, que vai gastar o tempo que tem para não correr risco. Pega a bola, Marcinho, Tubarão quer a vitória, Lucas, tenta jogar de igual, Seubach, ajeitou, bateu para o gol, François! Faz a defesa e o clonômetro zerou! Não há tempo para mais nada na Arena Tubarão, 0 Tubarão, 0 Minas, jogão!